Se você tá procurando aprovação aí na prova do DETRAN, achou o lugar certo, hein? Galera, vou fazer aqui o segundo simulado oficial do DETRAN. É aquele esquema, eu vou fazer o simulado aí 30 questões, vou pegar um simulado mais difícil aí hoje, que é a prova do DETRAN Paraná, e não tem aqui, aqui não tem tempo ruim, não tem como eu esconder se eu acertei as 30 ou não, não sou eu que formulo as questões, a questão ela é formulada direto aí pelo DETRAN, e no final vai dar pra saber se eu acertei as 30 ou não. Então se você tá estudando aí no seu CFC, na sua autoescola, e você tá com dúvida, essas dúvidas às vezes podem ser esclarecidas nesse simulado que eu vou fazer agora. E gente, nada, nada melhor pra você estudar do que você exercitar, o que você tá aprendendo, e como você exercita isso? Fazendo simulados. Não tem, não tem outro segredo, a aprovação ela vem daí, tá? Então, se você não acompanhou o primeiro simulado aí, eu fiz um do estado de São Paulo, já vou deixar um cardzinho aí pra você acessar. Caso você não é inscrito no canal, se inscreva, CFC Digital, tô aqui pra te ajudar, qualquer dúvida deixa aí nos comentários, tento responder o mais breve possível. Vamos fazer um simuladinho aí então, deixa eu colocar aqui, vou dar a base aqui pra vocês, passar esse bisu aí, você vai colocar lá assim ó, simulado DETRAN PR. Se você for do Paraná, eu vou fazer esse do Paraná, que eu considero um dos mais difíceis aí. Aperta Enter e você já vai ver que vai aparecer o primeiro aqui. Jóia? Clica nele. Quem for do estado de São Paulo, vai ver que o layout ele é bem parecido, não muda nada. No dia da sua prova, você vai ter um tecladinho desse aqui, em cima da sua mesa, então você vai usar ele. Agora, se for pra você fazer um simulado aqui na internet, você vai ter que fazer o acesso a ele. Não precisa de cadastro nada, tá gente? Vem aqui ó, clica Prova Teórica e vamos colocar essa senhazinha gráfica que ele tá pedindo aqui ó. A, D, C, D, B. Vem no teclado virtual, aperta iniciar. E meu, já começamos a nossa prova. Aqui no DETRAN Paraná, a prova ela tem 50 minutos. Isso é um bom fator. Pessoas aí do estado de São Paulo vão falar, poxa, aqui é só 40, mas gente, as questões do Paraná, elas são bem mais longas do que do estado de São Paulo. Então, não chora não, porque a galera do Paraná sofre, hein? Vamos lá começar então nossa prova, gente. Se você já gostou aí desse início aí, deixa aquele likezinho aí maroto pra fortalecer aí o meu canal, beleza? Vamos dar início. Vou dando dicas de provas aí pra vocês. 1. O condutor de veículo comete infração de trânsito quando, letra A, respeita a preferência do pedestre? Não, né? B. Deixa de cumprir qualquer determinação de legislação de trânsito? Pode ser. C. Respeita a via preferencial? D. Obedece as ordens do agente de trânsito? Gente, pode reparar que tem três aqui falando que respeita, que respeita, que obedece. A única que não, alternativa B. Pra você que nunca fez, você pode vir aqui no teclado, aperta a letra, vem pra seta e vai adiante. Ficou na dúvida? Volta na seta pra anterior. Dá pra você mudar a alternativa quantas vezes você quiser. Mas vamos deixar a B aqui que é a resposta correta. Vamos pra seguinte. Número 2. A sinalização horizontal de cor vermelha regulamenta? Letra A. Parada. Para dar contraste entre o pavimento e a pintura? Pode ser. Mas vamos ler o restante. Alternativa B. Faixas de sentido único? De pedestre e estacionamento? Não, essa daqui é branca. Esquece dela. C. Símbolos de áreas especiais de embarque e desembarque? Também não. Pode esquecer. D. A limitação de espaço de ciclovias e símbolos de emergência? Opa! Essa daqui tá muito melhor do que essa. Então, se você já viu uma ciclovia, ciclofaixa ou área da emergência, ela vai ser na cor vermelha e tá regulamentando. Alternativa D. E vamos para a seguinte. Olha, essa aí é da minha aula de mecânica, hein? Só de bater o olho já tá sem a resposta. 3. Os 4 templos de um motor combustão interna são? Vou deixar o card aqui para vocês acessarem minha aula de mecânica, tá? Admite, comprime, explode, escapa. Admite, comprime, explode, escapa. Admite, comprime, explode, escapa. Nem vou ler o restante. Então, é admissão, compressão, explosão, escapamento. A mais coerente aqui, letra D. Vamos apertar ela. Vamos para a próxima. Na maioria das regiões do Brasil, quando desejar acionar o resgate do corpo de bombeiros, deve-se telefonar para o número. Gente, isso aqui é questão do simulado. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, reparem que tem uma semelhança entre as questões, tá? Eu não sei se eles compartilham as questões, não. Mas essas questões do Paraná, um dia já foi de São Paulo. São Paulo, São Paulo, tá muito mais fácil hoje, tá? A prova daqui. Graças a Deus, né? Que aí, meus alunos, acaba a maioria aí sendo aprovados. Então, na maioria da região do Brasil, o bombeiro, 193. Ó, obrigação saber, hein, gente? Pelo amor de Deus. Letra D, vamos para a próxima. Questão 5. Ao prestar atendimento às vítimas que se encontram em estado de choque, é correto? Alternativa A. Se a vítima estiver tendo vômito, manter a cabeça da mesma para cima. Vai matar ela se deixar assim. Não pode, tem que virar de lado. B. Fazer massagem cardíaca. Não. C. Retirar da boca da vítima objetos, dentaduras, pontes, aparelhos dentais, etc. Ó, apesar do atendimento da vítima que se encontra em choque, é correto, né? Manter a vítima em pé. Puxa vida. Não posso fazer massagem, que eu não sei, ela tá viva, né? Ela só tá em choque. Se a vítima estiver com vômito, manter a cabeça da mesma para cima, nossa, vai afogar ela. Então, vai ficar aqui, ó. Retirar da boca, apesar da gente não poder mexer, você vai responder como socorrista a letra C. Seguinte. A placa abaixo indica o motorista, poderá dispor respectivamente da esquerda para a direita ao serviço. Aí, turma do chaveiro, vai vendo aí o que apareceu. Minha turma 6, aí o apelido dela é turma do chaveiro. Alternativa A. Abastecimento, restaurante e mecânico. Abastecimento, restaurante e mecânico. Alternativa A. Por que é turma do chaveiro? Porque eu perguntei o que significava essa chave. A Kelly, a abençoada Kelly, falou que era o chaveiro. Falei, vixe, então tá bom. Ficou turma do chaveiro. Desculpa a brincadeira aí. Briga comigo não, hein. Alternativa A. Vamos para a seguinte. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, As vias urbanas classificam-se em Alternativa A. Vias locais, coletoras, arteriais e de trânsito rápido. Alternativa B. Vias expressas, locais e tributárias. Nossa, nada a ver. C. Vias de acesso, de ligação radial e de diametrais. Não. D. Vias expressas, arterial, coletoras e locais. A única que dá para confundir é essa. Mas no artigo 60, o que nós temos lá? Vias locais, coletoras, arteriais, trânsito rápido. Se você tem dúvida quanto a isso aqui no seu CFC, na sua autoescola, acessa aí o card que eu vou deixar em cima. Classificação das vias. Que é a Alternativa A. Seguinte. Oito. O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece. Letra A. Se ele precisa ver tudo, é de todos os lados, né? Para frente, para trás, espelho, retrovisor, tudo. Vamos lá. A frente do lado esquerdo do veículo? Não. Alternativa B. A sua frente somente porque outros também devem ficar atentos? Não. Alternativa C. A sua frente do lado direito do veículo? Não. Alternativa D. A sua frente nos lados direitos, esquerdo, atrás do seu veículo. Por exemplo, aí está vendo? Completinha. Vamos ao de Alternativa D e vamos para a seguinte. A energia mecânica é produzida aos motores dos veículos e chega nas rodas através do sistema D. Alternativa A. Transmissão. B. Ventilação. C. Rodagem. Carburação. Gente, carburador, ele faz a mistura de ar e combustível. Rodagem da roda. Pode ser que confunda aí. Ventilação, sistema de resfriamento. A palavra transmissão é bem sugestiva. Então, a energia mecânica produzida pelos motores é transmitida. Ela vai chegar nas rodas através do sistema D. Transmissão. Letra A. Vamos para a seguinte. Transitar com veículos e ciclovias ou ciclofaixa E. Gente, é proibido, tá? Primeiro é isso aí. Penalidade ao divertência? Alternativa A. Não. B. Infração gravíssima sujeito a multa? É essa. C. Todo simulado do Paraná aparece essa questão. É igual a de São Paulo. Aparece sempre a placa pista sinuosa à esquerda. No Paraná eu já vi que é essa daqui. Então, vamos na alternativa B. Seguinte. O ciclista está no meio da travessia quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve A. Por carro em movimento de forma de... Sem colocar em risco? Não. B. Buzinar para o ciclista? Não. C. Sinalizar para o ciclista que ele deve desistir da travessia? Não. D. Aguardar o final da travessia? Sim. Por quê? Porque os veículos motorizados devem proteger os não motorizados e os pedestres. Lá no artigo 29, inciso 12, parágrafo 2º, diz que os veículos maiores devem cuidar dos menores, os motorizados por não motorizados e todos eles cuidar do pedestre. Então, a alternativa D. E uma via urbana cuja velocidade máxima é 60 km por hora? É classificada D? Caramba! Essa é para esculachar os meus alunos. Você é doido. Você é difícil demais. Mas vamos lá. A via de trânsito rápido 80, a arterial 60, a coletora 40 e a local 30. Qual que você vai responder aí, então? 60 arterial. Muito bem. Pô, minha aula está completa lá, hein, gente? Não esquece. Dá uma assistidinha nela lá, a classificação das vias. Questão 13. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Número 1. A educação para o trânsito é um direito de todos os cidadãos e um dever dos componentes do Sistema Nacional de Trânsito? Essa sim é coerente. 2. Os pedestres são beneficiados, pois passaram a ter preferência na travessia de faixa de pedestre? Sim, também, claro. 3. Foi vetado ao cidadão o direito de solicitar a fiscalização ou a implementação de equipamentos na vias de tráfego intenso? Puxa vida. Essa daí foi vetada ao cidadão o direito de solicitar fiscalização ou a implementação de equipamentos em vias de tráfego intenso? Acredito que é a 1 e a 2 mesmo aqui. Vamos deixar só a 1 e a 2, tá? Porque o cidadão pode solicitar sim, ele pode solicitar alguma alteração na via de trânsito, como por exemplo, uma lombada, um amarelo piscante. Então pode ser que aqui a fiscalização não, 1 e 2. No entanto que não tem 1, 2 e 3 também, né? E também não tem só, tem 1 e 3. Aqui fica os dois, aqui mais coerente, 1 e 2. Vamos para a seguinte. Questão 14. No Brasil, há de considerar que o cidadão pode exercer diferentes papéis no contexto social. Ok? Ora atua como pedestre, ora atua como motorista ou motociclista. Para o Código de Trânsito Brasileiro, o cidadão é aquele que deve ser avaliado cotidianamente? Não. Um sujeito, letra B. Alternativa B. Um sujeito detentor de livre aberto? Arbítrio. É, pode ser, mas para o trânsito não. C. Prioridade no que se refere à defesa à vida? Opa, sim, exercer diferentes papéis em contexto social. D. O único responsável pelo problema no trânsito? É sempre nós, né? Mas ele é prioridade no que se refere à defesa à vida, porque nós, nós, seres humanos, que causamos a maioria dos acidentes de trânsito. Letra C. Vamos para a próxima. Questão 15. Considere a situação abaixo. Relativa a estacionamento. 1. Estacionar o veículo nos acostamentos é permitido? Não, não é permitido. 2. Estacionar o veículo sobre a faixa destinada ao pedestre é considerado uma infração de trânsito? Sim, é considerado sim. 3. Estacionar o veículo ao lado de outro veículo em fila dupla é permitido em vias locais de pouco trânsito? Não, não pode estacionar em fila dupla. É correto que se consta aí. Gente, reparem que eu fiz afirmações. Estacionar o veículo no acostamento é permitido? Não. Estacionar o veículo a faixa destinada ao pedestre é considerado uma infração de trânsito? Sim. Então é correto que se verifica só na 2. Então vamos lá, letra B e adiante. Um condutor habilitado na categoria B pode dirigir automóvel, ônibus, motocicleta ou qualquer veículo? Você vai responder a alternativa A. Gente, só para lembrar, se você quiser mudar de questão, dá para você mudar quantas vezes você quiser, tá? Mas aqui categoria B é carro. A moto, C, caminhão, D, ônibus de transporte e passageiros e E, os veículos com mais 6 mil quilos acoplados, reboque e semireboque. Vamos adiante. Ocorreu um acidente às 13 horas em uma rodovia que apresenta pista seca. Isso é importante saber. E cuja velocidade é permitida de 100 quilômetros por hora. A distância segura para o início da sinalização deve ser no mínimo... Gente, sempre que você vê questão de velocidade, pista seca, é a mesma quantidade de passos ou metros que você vai sinalizar. Então, no caso, 100 km por hora e pista seca, 100 passos longos. Se fosse aqui, na chuva ou de noite, sempre vai dobrar os passos. Então, no caso aqui, como é pista seca, vamos deixar a alternativa C. Próxima questão. 18. Analise as afirmativas abaixo. Mais uma vez. Os veículos de maior porte... Ó, já falei desse inciso hoje, hein? São responsáveis pela segurança dos veículos menores? Sim. Número 2. A legislação de trânsito recomenda o uso da luz baixa dos faróis veículos durante o dia nas rodovias? Sim. A ultrapassagem em pontes, em vias de pista única e com duplo sentido de circulação, a ultrapassagem é permitida? A ultrapassagem em pontes e pista única não é permitida. Então, vai ficar coerente aqui. É correto que se verifica, que se afirma em 1 e 2. Alternativa B. Vamos para a próxima. 19. O condutor de um veículo precisou passar sobre um ponto de alagamento. Em seguida, percebeu que o freio começou a apresentar falhas. Nessa situação, ele deve... Reduzir a velocidade, testar o freio se necessário, sinalizar para parar e procurar socorro? Com certeza, mas vamos ler as outras. B. Manter-se tranquilo, reduzindo a velocidade até chegar ao seu destino? Sem freio? Não vai chegar. C. Parar e bombear o pedal por várias vezes para seguir o seu destino? Não vai voltar a funcionar. É enchente? Às vezes não. D. Manter a velocidade, pois os freios vão secar mais adiante. Mas aí, até então, você vai estar sem freio. Então, é mais coerente e ficou a letra A. Vamos para a seguinte. Questão 20. Viu o tamanho das questões que aparece no Paraná? Nossa, é muita coisa. A. Mas dá para responder, gente. Só leio com calma, pausadamente, todas as vírgulas aí de boa. Atualmente, há uma grande preocupação com o aquecimento global. Que pode ter várias consequências, dentre as quais o derretimento das geleiras e a elevação do nível da água do mar. Fato que compromete a vida nas áreas litorâneas do planeta. Ok. Uma das causas do aquecimento global é a emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa. O Brasil tem feito esforço para reduzir essa emissão. Dentre as medidas tomadas pelo governo, cita-se a letra A. Criação de Ministério do Meio Ambiente, que passa a ser responsável pelas condições ambientais do país? Acredito eu que não. B. Criação de normas que estabelecem o nível máximo de gases emitidos pelos veículos? Já está coerente. C. Difusão de pesquisas sobre novos combustíveis como carvão? Meu Deus, não senhor. E de introdução do sistema de rodízio de veículos nas grandes e médias cidades? Poxa vida. É. O Brasil tem feito esforço para reduzir a emissão de gases. Dentre as medidas tomadas pelo governo, cita-se criação de normas que estabelecem nível máximo de gases emitidos pelos veículos? Pode ser essa. Mas a introdução do sistema de rodízio de veículos nas grandes e médias cidades? Também pode ser. Mas nas médias cidades não tem rodízio. Então vou de alternativa B mesmo. Vamos para a próxima. O fenômeno da aquaplanagem pode ser provocado? Letra A. Somente durante a chuva? Letra B. Alternativa, né? Somente no início da chuva, quando a água se mistura com óleo? Não. A aquaplanagem é perda do contato do pneu, o atrito do pneu com o sol. B. Pela profundidade insuficiente dos sucos do pneu? Sim. D. Pelo piso de rodovias recentemente recapadas? Não. Então vai ficar a letra C, a mais coerente. Vamos para a próxima. Questão 22. A manutenção preventiva faz parte da direção segura. Sendo assim, em relação aos pneus, o condutor deve saber que... Letra A. Os pneus devem ser substituídos quando seus sucos estiverem com mais de 1,6 milímetros. Não. Mais não. Se estiver com mais, não precisa. B. Os pneus com calibragem abaixo do recomendado, do fabricante, duram mais? Não. C. Os pneus devem ser substituídos quando os sucos estiverem com menos isso, com menos de 1,6 milímetros. Já pode ser essa. D. Quando o veículo está sem carga, deve-se usar pneus com calibragem acima do recomendado. Negativo. O pneu sempre na calibragem exata. Então, alternativa C. Vamos para a próxima. Questão 23. Não havendo proibição expressa pela sinalização, os ciclistas podem circular. Letra A. Em calçadas. Letra B. Em rodovia sem acostamento. Letra C. Em ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Pode ser. Letra D. Em ruas de uma forma geral, cedendo a vez para os veículos motorizados. Não. Havendo proibição expressa pela sinalização, o ciclista pode circular. Nas ruas de uma forma geral, com prioridade sobre os veículos motorizados. Então, letra C. E vamos para a seguinte. Questão 24. O condutor deve manter constantemente sua atenção em direção do veículo. Alguns fatores que diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. Perdão. Lê de novo. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. Ok. A ação que deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor, é... Letra A. Conversar no celular no modo viva voz. Claro. B. Houver música suave. Não. C. Fazer uma refeição leve ao dirigir. Não. Trafegar em lugares desconhecidos não habituais. Não. Isso não tira a concentração. O que mais tira a concentração é você falar o telefone celular. E vamos para o diante. Próximo. Questão 25. Antes de efetuar uma manobra de ultrapassagem, o condutor deverá... Letra A. Acionar a luz indicadora de direção. Pisca, pisca. E dar um ligeiro toque na buzina antes de iniciar a manobra. Ó, antes de iniciar, pode ser que seja essa já. B. Acionar a luz indicadora de direção. Pisca, pisca. E esperar 10 segundos. Não. Não tem que esperar nada não. Só tem que constatar se não está constando perigo para você. C. Piscar o farol alto duas vezes para divertir o condutor que está à sua frente da sua manobra. Não. Verificar se o veículo que está à sua frente na mesma faixa de trânsito não indicou o propósito de ultrapassar um terceiro e acionar a luz indicadora de direção. Opa, essa está bem completa, hein? Então, entra aquele esquema lá da maior questão. Então, vamos lá. Antes de efetuar a manobra de ultrapassagem, o condutor deverá... É obrigação, tá? Verificar se o veículo que está à frente na mesma faixa de trânsito não indicou o propósito de ultrapassar o terceiro, o que está lá na frente. Acionar a luz indicadora de direção é essa. Letra D. Vamos adiante. 26. Analise. Número 1. Desviar o trânsito pesado, como de carretas e caminhões, para longe das zonas residenciais e das áreas de lazer. Vamos lá. 2. Fazer campanhas educativas para que os motoristas reduzam o uso da buzina. Analise. Estamos analisando. 3. Conceder alvarar de funcionamento... Alvarar não, né? Conceder alvarar de funcionamento somente para discotecas localizadas em bairros residenciais. 4. Permitir a circulação de carros com propaganda sonora no período das 20 horas e 23 horas. Seriam medidas para evitar o excesso de ruído nas cidades, as que estão dispostas em... Desviar o trânsito pesado, como carreta e caminhões, para longe da área residencial. Ok. Fazer campanha educativa para que o motorista reduza o uso da buzina. Medidas para evitar o excesso de ruído nas cidades. Pode ser essa daqui. Conceder alvarar somente para... Não, nem a 4. 1 e 2. 1 e 2. Alternativa A. Então, por que A1? Porque você vai desviar o trânsito pesado das áreas residenciais. E A2? Você fazer uma campanha educativa para que os motoristas reduzam o uso da buzina. Pode ser educativo, é válido. Vamos para a próxima. Questão 27. Indique a placa de regulamentação, que significa proibido virar à direita. Poxa, toma cuidado quem tem problema com direita e com esquerda. Proibido, todas são proibição. Isso daqui é proibido retornar à esquerda. Essa é proibido virar à direita. Ele está pedindo proibido virar à direita. Alternativa B. Adiante. 28. Ao trafegar em uma rodovia com neblina intensa, o condutor deve a seguir bem de perto o veículo de grande porte. Nossa, não. É acidente na certa. Como um caminhão para usar as luzes traseiras como referência. Tem gente que faz isso, gente. Perigoso, hein? B. Trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento. Não pode trafegar pelo acostamento. Infração gravíssima. Já esquece dessa. C. Estacionar em um local seguro como um posto de gasolina. Caso a visibilidade esteja prejudicada. Coerentíssima. Coerentíssima. Trafegar em rodovia neblina densa. Letra C. Nem vou ler a D. Porque vai falar farol alto. Olha lá. Farol alto. Vamos adiante. O condutor deve portar obrigatoriamente. Opa, pode ser que está desatualizado essa questão. Mas vamos lá. O CRLV, certificado de registro de licenciamento do veículo apresentando somente no original. Ok, está certo. Mas tem que ter mais alguma coisa, né? O CRLV, certificado de registro de licenciamento do veículo podendo ser apresentado no original ou cópia. Não pode ser cópia. Sempre no original. Então, a B já não é. O CRLV, certificado de registro de licenciamento do veículo. E CRV, certificado de registro do veículo apresentado no original. O CRLV, você não precisa andar com ele. Não é obrigatório. É documento de compra e venda. Esse daqui é documento do veículo. É obrigatório. Esse já não. D. CRLV, certificado de registro de licenciamento do veículo. E CRV apresentados em cópia. CRV não é obrigatório. Então, só ficou coerente essa. CRLV, somente no original. Alternativa A. Última questão. Vamos lá. Gente, só consigo saber do resultado no final, tá? O condutor, ao ser colhido por um forte vento lateral em uma rodovia, ele deve... Alternativa A. Trafegar em zigue-zague. Vão te chamar de pancadas ideia. Dentro da própria faixa para neutralizar os impactos do vento. Não. B. Acelerar a fim de aumentar a força do atrito. Não. Se acelerar, seu carro fica leve. C. Reduzir a velocidade para manter a estabilidade. Sim, já é essa aí. Mas vamos ver a D. Segurar o volante levemente a fim de reduzir o risco de capotagem. Não. Então ficou a alternativa C. Reduzir a velocidade e... Para você manter a estabilidade. Letra C. Vamos ver se a gente finalizou a prova. Pode ver. São umas 30 questões aqui, ó. Questões pendentes. Está zerada. Lembrando que vai aparecer a sua foto no dia da prova. Vamos passar por uma aí. Gente, cada vez que você abrir um simulado, vão vir 30 questões diferentes. Ok? Então repassei a prova para ver se não deixei nenhuma. Você vai no dia da sua prova apertar finalizar no teclado. Vai aparecer essa janela. Deseja finalizar realmente a prova. Aperta sim e vamos ver o resultado. Aí, meninão. Eu estava na dúvida nenhuma lá. Mas eu coloquei o card para vocês verem, tá, gente? Não é só porque eu sou instrutor e acabo não tendo dúvida. Às vezes a questão acaba nos confundindo. Então apareceu aí, ó. Que eu acertei 30 questões no total de 30. O mínimo necessário é de 21 questões. Não vá para acertar 21. Pelo amor de Deus. Vai para gabaritar essa prova, gente. É possível. E se você vai com esse pensamento, você pode ter certeza que você vai acertar muito mais do que você está esperando. Beleza? Galera, vou finalizando aí esse simuladão aí. Espero que vocês tenham gostado. A única forma que eu peço para você me ajudar é deixando aquele like maroto aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal para acompanhar aí as demais. Eu estou preparando uma novidade aí para vocês. Não vê se eu não faço uma videoaula direto em cima da minha bike. Só estou fazendo uns testes aí com o microfone para dar tudo certinho. Beleza, gente? Vou ficando por aqui. Um grande abraço mesmo. Não desiste. Você consegue passar na sua prova. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até a próxima. É, está fascinando. Está fascinando. Vou até voltar lá que eu fiquei, ó. 30 questões. Você acertou 30. Poxa. Tomara que meus alunos consigam. Torço muito por eles. Valeu, gente. Tchau. Tamo junto. Olha lá o Rafão. Aê, Rafão. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti